Aí eu vou precisar usar o quadro, aí eu coloco na câmera aqui, né? Show. Vamos lá, pessoal. Seguinte, vamos dar uma corridinha para a gente recuperar o tempo, tá bom? Vamos começar com climatologia. E basicamente o que cai na U.S. quando o assunto é climatologia? A climatologia basicamente cai massa polar atlântica, atuação da massa polar atlântica no Brasil, principalmente no período de inverno no Hemisfério Sul, e caem as características climáticas, regimes de chuva que ocorrem no Nordeste Brasileiro e principalmente no Estado do Ceará, tá? Quando o assunto é climatologia, mais questões caem na U.S. sobre a climatologia do Estado do Ceará. A exceção, geralmente, são as massas de ar, que aí a U.S. sempre vai cobrar, principalmente a MPA, a massa polar atlântica. E pra gente começar a climatologia, a ludiclimatologia, eu comparo climatologia, pessoal, com a toalha de crochê, tá? Como assim com a toalha de crochê? Pra você entender como se desenvolvem os climas, você precisa saber dos fatores climáticos, perfeito? Quando a U.S. ou mesmo o Enem, que você certamente vai fazer, quando ela vai te perguntar as condições climáticas ou como se forma o clima ou as características do clima, você consegue muitas vezes escapar de um item errado só entendendo o fator do clima, perfeito? Então, se você entende determinado fator, você vai entender outro e vai entender o outro e vai entender o outro e vai entender por que que o clima tem aquelas características de temperatura, umidade e pressão. E por que que eu comparo com a toalha de crochê? Porque se você perde um fio no crochê, o que que acontece com o crochê? Ele desanda. Climatologia é do mesmo jeito. Se você não entender um fator climático, você não vai entender por que que aquele clima tem aquelas características. Deu pra entender, galera? Só o show, né? Então, vamos lá. Primeiramente, pra gente começar a tomatologia, vamos entender os dois conceitos que são extremamente fundamentais e básicos para a compreensão da dinâmica climática. O conceito de tempo e o conceito de clima, tá? Tempo são todas as condições momentâneas da atmosfera. Condição de quê, professor? Condição de temperatura, condição de umidade e condição de pressão atmosférica, perfeito? Que são os elementos de qualquer clima. Umidade, temperatura e pressão. O clima já é a condição permanente das características ou condições atmosféricas. Também de temperatura, de umidade e de pressão. E aí a pergunta que se faz, professor, mas o que é tempo e o que é clima para a climatologia? Já que tempo na física é uma grandeza o quê? Relativa. O que pode ser tempo pra você, pode ser... O que pode ser um tempo curto pra você, pode ser um tempo mais estendido pra outra pessoa. Vamos lá, pessoal. Na climatologia, clima é caracterizado após 30 anos de pesquisas de temperatura, pressão e umidade em uma determinada região. Ou seja, para ser estabelecido o clima em uma determinada região, são 30 anos de pesquisas atmosféricas para cravar que o clima naquela região é um clima X. Ou seja, o clima predominante, tem a palavra mágica na OS, tá? Predominante no estado do Ceará é o clima semiárido, ok? Então, para classificar o clima semiárido como predominante, foram pelo menos 30 anos de pesquisas de características atmosféricas aqui no Ceará pra determinar esse clima semiárido como predominante no estado. Deu pra entender? Condições momentâneas para a climatologia são condições de curtíssimo intervalo de tempo ou de dias. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui no curso Conceito pra começar essa aula com vocês, eu observei a atmosfera e nós tínhamos inúmeras nuvens de tipo cumonímulos em Fortaleza, que são nuvens extremamente verticais, carregadas de umidade, indicador que quando vocês vão sair aqui do conceito vai ter chuva, tá? De noite. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Ou seja, agora o tempo em Fortaleza está nublado, mas no dia de ontem o tempo estava o quê? Ensolarado. Perfeito? Isso é tempo. O tempo muda constantemente. Perfeito? Alguma dúvida? Fatores climáticos. Nós temos dois tipos de fatores climáticos. Temos o fator estático e dinâmico. São esses fatores que vão determinar a característica de tempo, ou melhor, de pressão, de temperatura e de umidade de cada clima. E aí eu peço que vocês se atentem para compreender esses fatores. Você compreendendo esses fatores, você vai matar qualquer questão de característica de clima ou de atuação de clima em determinadas regiões. E no caso da UES, sempre é MPA, sempre é clima no Nordeste Brasileiro. Belezinha? São dois fatores. São dois tipos de fatores. O fator estático e o fator dinâmico. Vamos primeiro para os estáticos, que são mais fáceis de entender. O que é um fator estático? Fator climático do qual faz parte da dinâmica de formação do planeta Terra. Então não tem como você mudar um fator estático. A própria classificação do fator já diz, ele é estático. O primeiro fator estático e muito importante é o fator latitude. E aí é muito fácil entender. Vamos lá. O fator latitude é o seguinte. Quanto maior é a distância da linha do Equador em relação aos polos, então quanto maior é o distanciamento da linha do Equador para os polos Norte ou Sul, significa dizer que a tendência desses climas, que estão mais distantes da linha do Equador, sejam climas menos quentes, com pressões atmosféricas maiores e com umidade menor. Sempre relacione climas tropicais e climas de faixa equatorial a climas quentes e de elevada umidade. Ok, pessoal? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, fazendo essa relação muito simples de localização geográfica, você já vai matar, por exemplo, que o fato do Ceará estar bem aqui, pessoal. Olha aí, ó. O Ceará está bem aqui, né? Bem pertinho da linha do Equador, já mata que o nosso clima é o quê, pessoal? Usando o fator latitude para a compreensão do nosso clima. Nosso clima é quente. E nosso clima, professor, é semiárido predominante. Ele é úmido ou ele é seco, pessoal? Ele é subúmido, ok? Ele não pode ser classificado como clima úmido e nem seco, tá? Ele é subúmido, perfeito? Só que a U.S. vai cobrar na primeira fase que o clima semiárido é subúmido? Não. Sabe por quê, pessoal? Porque confunde pra caramba. Tendo em vista que o clima semiárido é o último dos climas mais secos antes do clima desértico, perfeito? Então, pra não confundir, a U.S. classifica apenas como clima semiárido, um clima do grupo dos climas tropicais. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Massa! Fator e inclinação do planeta Terra, tá? Esse fator rotação e inclinação do planeta Terra proporciona que tenhamos, a partir da rotação do planeta Terra, a divisão de raios solares entre dias e noites. E quanto mais próximos são as regiões da linha do Equador, significa dizer que nós temos uma menor diferença de radiação solar entre dia e entre noite. Ou seja, quanto mais próximo é a linha do Equador, nós temos a nítida observação de que os climas tendem a ser mais quentes e, obviamente, tendem a ter uma distribuição de raios solares mais equitativas entre dia e entre noite. Ok? Isso é determinado pela rotação da Terra e também pela inclinação do nosso planeta. Ora, Estado do Ceará, é o nosso caso, nosso objeto de estudo na U.S., o Estado do Ceará encontra-se muito próximo da linha do Equador, um pouquinho abaixo da linha do Equador, dois graus e um pouquinho da linha do Equador. Ora, significa dizer que nós temos, portanto, uma boa distribuição de raios solares entre dia e entre noite. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Massa! Continuando, vamos lá, fator altitude estático. Que fator altitude é esse? Vamos lá. Significa dizer que a pressão atmosférica e a temperatura do ar atmosférico, e a umidade também, tá? Muda de acordo com a altitude de determinado ponto. É extremamente relativo. Então, vamos lá. Vou citar o exemplo de alguém aqui que será meu cobaia. Deixa eu ver como é seu nome, minha filha. Sim? Isabelle. Isabelle até é um crush, né? Como é que é o nome do crush de Isabelle? Como é o nome do crush, Isabelle? Como é? Eita, o Rafael. O Rafael, Rafael, vai dar certo, Rafael. Está aqui a Isabelle no ponto X, perfeito? Aqui a Isabelle no ponto X, tá? Isabelle no ponto X e está aqui o Rafa, né? Rafael, vai dar certo. Está aqui um pouquinho mais alto, no ponto Y, beleza? Pronto. Nós temos duas relações de altitude diferentes. Rafael está ao nível do mar. Aliás, a Isabelle está ao nível do mar. E Rafael está a determinada altitude em relação ao nível do mar. Vamos lá, galera. A pressão atmosférica, obviamente, maior. Quem sofre nesse momento aqui é Isabelle. Tendo em vista que ela tem uma maior coluna de gases atmosféricos sobre o corpo dela, perfeito? Diferente de Rafael, que está de boassa, no friozinho, numa altitude mais elevada em relação ao nível do mar e tem uma pressão atmosférica menor sobre ele. Tá, professor? Mas o que a altitude vai interferir na dinâmica climática de um determinado clima? Muita coisa. Vamos lá. Pergunto para você. Pergunto para você. Qual seria a atmosfera mais úmida ou a condição climática mais úmida? A condição climática X ou a condição climática Y? A mais úmida. A U.S. pergunta isso, pessoal. Quando ela quer massacrar na questão de climatologia. Vamos lá. Qual seria, pessoal? O clima mais úmido aqui? O clima Y ou o clima X? O clima X. Justamente o clima X, por ser mais úmido, tá? Primeiro, por estar próximo ao nível do mar e por ser um clima mais quente, explica essa umidade, o fato dele ser mais quente. Professor, por quê? Quanto maior é a umidade de um clima, a depender da sua localização geográfica, principalmente próximo da linha do Equador, mais quente é o mesmo. Professor, eu não entendi. Vamos lá. As partículas de umidade que se encontram na atmosfera, elas absorvem o calor do sol, proporcionando um efeito classificado como bafagem, ok? É aquela sensação de calor que você sente antes de chover. Você tem uma atmosfera saturada de umidade, essa umidade absorve o calor do sol e aumenta significativamente a temperatura, perfeito? E aí, horas depois, ou no outro dia, vai o quê, pessoal? Vai chover. Tranquilo? Quanto mais quente é o clima e este clima estiver próximo a grandes lâminas d'água, como, por exemplo, a lâmina d'água oceânica, como, por exemplo, grandes bacias hidrográficas, como é o caso da Amazônia, alguém que já foi no estado do Amazonas, extremamente quente, extremamente úmido, você tem uma característica de um clima o quê, pessoal? Estão quente, porque essa umidade absorve o calor do sol. Tranquilo, pessoal? E aí aumenta a temperatura. Ah, professor, então, o contrário disso, são os climas mais elevados, climas com 800, 900, acima de mil metros de altitude? Sim. Como nós temos uma temperatura menor nesse clima e também uma pressão atmosférica menor sobre o mesmo, nós temos o quê, pessoal? Uma temperatura mais baixa, porque é menos úmido, tá? Quanto menos úmido é o clima e mais alto encontra-se determinada região desse determinado clima ou mais distante encontra-se esse clima, esse clima das regiões equatoriais e tropicais, a tendência é que esse clima seja mais o quê? Mais frio. Tranquilo? Alguém aqui já viajou para o exterior em período de inverno, pessoal? Alguém já? Alguém já viajou? Quem viajar em período de inverno para o exterior, período de inverno, aquele inverno mesmo que fica 10, 15 graus abaixo de zero, quando você faz assim, que você respira, você sente o ar gelado cortando o seu nariz por dentro. Professor, por quê? Porque não tem umidade. Além de ser um ar extremamente congelante, a umidade é extremamente baixa. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Massa? Então, esse é o efeito altitude. Vamos trazer para o clima do estado do Ceará. O estado do Ceará, pessoal, é um estado elevado, é um estado rebaixado. Predominantemente, o estado do Ceará é o quê, pessoal? É um estado rebaixado. Somos, predominantemente, uma depressão sertaneja. Nos nossos litorais, nós vamos aprender, caso, obviamente, dê condições de tempo, nós vamos aprender que, nas regiões litorâneas, temos tabuleiros e planícies litorâneas. Nas regiões centrais do estado do Ceará, nós temos depressões sertanejas. E, no extremo oeste do estado do Ceará, temos uma chapada chamada Ibiapaba, que é um planalto costiforme. No sul do estado do Ceará, temos um outro planalto, que é chamado de planalto do Araripe. Esse planalto é um planalto tabuliforme. E, no leste do Ceará, a fronteira com o Rio Grande do Norte, nós temos um outro planalto, que é o planalto do Apodi. Então, observe, o estado do Ceará, sim, ao norte, litoral, planícies e tabuleiros continentais. Perfeito? No centro do Ceará, depressão sertaneja. No oeste do Ceará, fronteira com o Piauí, planalto da Ibiapaba. No sul do Ceará, fronteira do Ceará com o Pernambuco, chapada da Ibiapaba, que também é um planalto. E, no leste do estado do Ceará, fronteira com o estado do Rio Grande do Norte, outro planalto, planalto do Apodi. Beleza? Então, o estado do Ceará é assim, ao norte, planícies e tabuleiros, ao oeste, planalto, ao sul, planalto, ao leste, planalto. E, no centro, o que, pessoal? Depressão sertaneja. Então, o nosso estado, ele é predominantemente depressivo. Significa dizer, pessoal, que nós temos altitudes muito modestas em relação ao nível do mar. Tranquilo? Ah, pessoal, é Guaramiranga. Quando eu vou pra Guaramiranga. Ah! Guaramiranga, pessoal, é um microclima. É uma condição de exceção climática, tá? Com certeza, alguém aqui já foi pra Guaramiranga, né? Alguém já foi? É bom, né, minha filha? Guaramiranga, né? Pronto. Você tá lá em Guaramiranga, né? Aí, quando dá uma romena assim, umas seis horas da noite, assim, seis horas da tarde, aí começa o friozinho bater, né? E é bom, né, minha filha? Só que se minha filha pegar um carro e descer pra caridade, 60 quilômetros de Guaramiranga, 60 quilômetros, parece que você tá o quê? Na sala do inferno, né? Professor, por quê? Porque Guaramiranga é uma condição de exceção climática. Qual é o fator que proporciona a característica do clima em Guaramiranga? Qual que é? A altitude. E o outro fator, a vegetação local, porque a vegetação também proporciona condição climática amena em Guaramiranga. No caso de Guaramiranga, Guaramiranga é coberta de vegetação de mata atlântica. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Massa. Passando. Aqui é só uma curiosidade, não vai dar tempo. Albedo. Vamos lá. Albedo. O que é o albedo, pessoal? Albedo é o índice de reflexão de raios solares de volta pra onde, pessoal? Para a atmosfera. O sol exerce radiação solar constantemente na superfície terrestre. E a depender da cor da superfície terrestre, nós temos um albedo maior e um albedo menor. Como assim, professor? Vamos lá. Deixa eu passar aqui pra você. Preste atenção, tá? Que isso aqui cai na UES também quando o assunto é climatologia no Ceará, tá bom? Vamos lá. O asfalto absorve 95% e reflete o quê, pessoal? 5%. Perfeito? Então, significa dizer que o albedo do asfalto é extremamente baixo. Solos marrons, tá, pessoal? Refletem 8% e absorvem o quê, pessoal? 92% de raios solares. Detalhe, tá, pessoal? Os solos da depressão sertaneja são o quê, gente? De cor marrom. Ah, professor. Então, é um dos fatores que explica a elevadíssima evaporação de águas superficiais no estado do Ceará, exatamente. O nosso embasamento cristalino nas depressões sertanejas, somado aos nossos solos, que são de cor marrom e absorvem 92% dos raios do sol, proporciona que a nossa superfície seja extremamente impermeável, então absorve pouca água e as superfícies na depressão sertaneja é extremamente o quê, pessoal? Aqui no Ceará? Extremamente quente. E aí, quando a água da chuva acumula em determinada região semipermeável, essa água facilmente o quê, ó? evapora. Há um dado bem interessante da COGEP, pessoal, que é a Companhia de Recursos Índicos do Estado do Ceará, tá? 91,5%, quase 92% das águas de chuvas que caem na superfície cearense são evaporadas de volta pra onde, ó? Pra atmosfera. Então a gente fica com muito pouco dessas águas. Devido o nosso albedo, que é extremamente, extremamente baixo, nós refletimos apenas 8%, ou melhor, refletimos apenas 8% desses raios solares de volta para a atmosfera e o nosso embasamento cristalino, como é composto de quartos, férdios, pato e mica e são minerais extremamente escuros, semipermeável e pouco porosos, acaba proporcionando o quê? a evaporação acelerada dessas águas pra atmosfera, tá bom? Albedo de um campo verde, por exemplo, pessoal, ó, olha só, ele vai refletir o quê, pessoal? Ele vai refletir o quê aí, galera, ó? Vai refletir 80%, tá vendo? E vai absorver o quê, gente? 20%. Olha aqui o campo de trigo, 30% apenas. Dunas, olha isso aqui, gente. No litoral, dunas. Ah, professor, por que eu não sinto calor quando eu vou pra praia? Mas é lógico, minha filha, que você não vai se sentir calor quando você vai pra praia, tá? A praia, o litoral, né? Bem pertinho do mar, que é bom demais. Tem duas característicaszinhas bem legaizinhas, né? Primeiro, é o quartzo, a areia da praia, ok? Principalmente formada de quartzo. E segundo, a própria o quê, pessoal? A brisa, a brisa do mar, perfeito? Ah, professor, mas o que é que tem a areia da praia? Sedimentos quartzólicos, como é o caso de sedimentos de desertos e sedimentos de litorais, como nós temos aqui no estado do Ceará, nós temos aí a absorção de 55% desses raios solares e a reflexão de quanto? 45%. Pessoal, 45% de reflexão de raios solares é muita reflexão, ok? Significa dizer que, por mais que você queime seus peizinhos na areia da praia, quando tá muito quente, mesmo você queimando seus peizinhos, a areia da praia, ela tá refletindo, pessoal, olha só, 55%. E tá absorvendo 45% do calor do sol. Esse é o primeiro fator. A areia não absorve como o asfalto absorve, obviamente, perfeito? Professor, isso aqui é um dos fatores que explica por que as cidades são tão quentes e formam ilhas de calor, também, no caso do asfalto, tá? Agora, o outro fator, logo, obviamente, que é a brisa, a umidade do oceano. Então, você não vai sentir com calor excessivo na praia, tá? Em outras palavras, por exemplo, se eu pegar essa moça aqui e colocar ela na beirada de uma piscina, ou na beirada de uma piscina, se bronzeando, onde tem uma grama verde extensa, ela vai se bronzear, beleza, tranquilo, não vai sofrer queimaduras, nem de primeiro, nem de segundo grau. Agora, se eu pegar essa moça aqui e colocar pra ela se bronzear no meio da Dom Luiz, uma hora da tarde, deitada no asfalto, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se queimar, porque o albedo do asfalto, pessoal, é extremamente o quê, pessoal? Extremamente o quê? Porque absorve 95% e reflete 5%. O albedo é o quê? Baixo. Baixa reflexão de raios solares. Então, quanto menor é o albedo, maior é a temperatura que a superfície absorve. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Belezinha. Vamos lá. Massa de ar. O que é a massa de ar? Corpo atmosférico com velocidade e temperatura, velocidade e densidade de temperatura específicas. Então, toda massa de ar é um corpo atmosférico com umidade, densidade, deslocamento, perdão, e temperatura específica. A massa de ar, pessoal, ela pode ser classificada como oceânica ou como continental. No estado do Ceará, preste atenção, no estado do Ceará, age a massa equatorial atlântica. Então, pelo nome da bonitinha, já dá para perceber que ela é continental ou que ela é oceânica. Massa equatorial atlântica. A meia, ela é continental ou oceânica? Oceânica, olha o nome da bonita, né? Massa equatorial atlântica. É uma massa oceânica. Característica das massas oceânicas que atuam no Brasil. Todas são massas quentes e úmidas. Só há uma exceção. Qual que é a exceção? A MPA. Ela é fria e seca, ok? Tendo em vista que a MPA, apesar de ser uma massa polar oceânica, já que ela nasce no sul do Oceano Atlântico, próximo à Antártica, como ela é muito fria e seca, ela é a exceção em todas as massas de ar que atuam no Brasil. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Falei sobre isso aqui. Continentalidade e maritimidade. Professor, que diabo é isso? Continentalidade. Relação de distância de determinado ponto em relação ao oceano. Maritimidade. Relação de proximidade de determinado ponto em relação ao quê? Ao oceano. Professor, faz diferença na climatologia e só faz. Preste atenção. A continentalidade... Preste atenção, galera. Regrinha, tá? Vamos lá. A continentalidade vai proporcionar, pessoal, uma maior amplitude... Opa! Vamos lá. A continentalidade vai proporcionar uma maior amplitude térmica diária, ok? Maior amplitude térmica diária. Como assim? A continentalidade vai proporcionar uma maior diferença da temperatura entre dia e da temperatura entre a noite. Então, vamos lá. Deixe-me dar um exemplo. Alguém aqui já foi pra Quixadá, pessoal? Quixadá? Quixadá? Alguém já foi pra Quixadá? Ninguém foi pra Quixadá aqui? Meu Deus, quem já foi? Quem já foi? Já foi, né, moça? Mas você já dormiu e Quixadá passou dias? Pronto. Como é que é Quixadá durante o dia? Quente que só é a sala do satanás, né? Como é que é Quixadá à noite? É frio. Oxe, professor, que mistério é esse? Ora, galera. É a tal da amplitude térmica. Dica, tá? A amplitude térmica do clima semiárido é diária, não é anual, ok? A amplitude térmica do clima semiárido do estado do Ceará é amplitude térmica diária. Os dias, quanto mais distante do oceano, são mais quentes. As noites, quanto mais distante do oceano, são mais o quê? Frias, ok? Tranquilo, pessoal? E é um friozinho bom, não é não? O frio do sertão? Vala, professor. Mas aí eu tô aqui em Fortaleza. Eu tô aqui em Fortaleza. Se você tá em Fortaleza, meu filho, você está sobre o efeito de quê? Da mar intimidade. Até onde eu sei, se você descer aqui essa avenida Dom Luiz aqui... Não é Dom Luiz, não. Como é que é o nome dessa avenida aqui, de trás aqui, que é o meu nome, hein? Oi? A Desembarcada Moreira. Até onde eu sei, se tu descer a Desembarcada Moreira ali, tu vai bater onde? Na Praia de Iracema. Perfeito? Na Praia de Iracema. Tem a lagoa, tem uma lagoa ali, é, pessoal. Tem a lagoa na Praia de Iracema, é? Tem uma lagoa, tem uma poça de lama na Praia de Iracema. Tem o quê? O Oceano Atlântico à sua frente, né? Lindo e maravilhoso. Perfeito. O Oceano Atlântico à sua frente, então você tá sobre o quê, pessoal? Maritimidade. Aí, vamos lá, tu consegue distinguir de forma bastante evidente o calor do dia e o calor da noite aqui em Fortaleza? Existe uma grande diferença de temperatura entre dia e noite em Fortaleza? Existe. Você tem a noite aqui em Fortaleza quente e o dia quente. Então, significa dizer que a maritimidade, ela vai te proporcionar o quê, pessoal? Uma menor amplitude, amplitude térmica, ok? Ah, professor, mas eu moro perto da praia, eu moro próximo, meu apartamento tá de frente para o Oceano Atlântico, eu tenho uma varanda maravilhosa. Parabéns, tá? Você tem uma condição privilegiada de conforto térmico, você tem ventos favoráveis, que são as brisas, diariamente entrando no seu apartamento, você tem uma condição de menor amplitude térmica, de equilíbrio térmico no seu apartamento, né? Mas quem mora no sertão do estado do Ceará, quem está mais distante do oceano, tem um dia extremamente quente e tem uma noite mais fria, mais agradável, beleza? Isso é resultado da continentalidade da maritimidade. Aí tu mata, né? Aí tu mata. Se a U.S. vinha falar de clima em Fortaleza, qual é o efeito, pessoal? Maritimidade, menor amplitude térmica, ok? Amplitude térmica o quê, pessoal? Dos climas aqui, é diária ou é anual? É diária. Sempre amplitude térmica diária para climas no Ceará, ok? Mas aí a questão tá falando do clima lá em Rauçuba, sertão central do estado do Ceará. Quente que só a subsala do inferno, né? Aí você vai ver o quê, pessoal? A amplitude o quê, pessoal? A partir da continentalidade. Você vai ter o dia muito quente e a noite mais o quê? Mais amena, mais fria. Beleza, gente? Tranquilo. Esse é o fator continentalidade e maritimidade. Correntes marítimas. Aí sim. Agora é que o gameplay começa. Vamos lá. Correntes marítimas, tá, pessoal? Correntes marítimas. O que é corrente marítima? Corrente marítima, pessoal, são fluxos de águas oceânicas que se deslocam em sentidos intra e entre oceanos. E esses fluxos de águas oceânicas geralmente são determinados ou pela diferença de temperatura das águas do oceano ou pela própria rotação da Terra. Então, quando o assunto é correntes marítimas, você tem corrente marítima que pode ser classificada como fria e corrente marítima que pode ser classificada como quente, ok? Atenção, tá, pessoal? As correntes marítimas são determinantes para as características de determinados climas que, inclusive, nós temos aqui no Brasil e no estado do Ceará. Explico por quê. A corrente marítima, pessoal, ela naturalmente vai proporcionar uma menor evaporação das águas superficiais no oceano, perfeito? Corrente marítima fria, ela vai proporcionar menor evaporação de águas superficiais nos oceanos. Por que que evapora menos água dos oceanos quando a corrente é fria, pessoal? Porque, enfim, ela é fria. Como ela é fria, ela vai evaporar em menor velocidade ou sequer evapora, a depender da temperatura dessa corrente marítima. E aí, observe, temos aqui a corrente de 1 volt, corrente fria, pessoal, que é uma corrente de ressurgência. Aí, bem aqui no Atacama, ó, a gente tem um deserto na Cordilha dos Andes, perfeito? Temos aqui a corrente de Benguela e temos aqui a corrente das Canárias. São duas correntes frias. E aqui a gente tem o maior deserto do mundo. Chamada de quê, pessoal? Deserto do Saara. Não vai evaporar. Não vai chover nessa faixa porque as correntes marítimas são frias. Olha aqui, ó, ó, a corrente, é, a corrente do oeste, pessoal, ó, passando pelo sul da Austrália e pelo oeste da Austrália. Aí você tem 90% do território australiano é o quê, pessoal? Deserto. Perfeito? Tranquilo? Deu pra entender, gente? Deu pra entender? Massa. Observe aqui, pessoal, ó, corrente da Califórnia, corrente fria. Aí aqui tu tem o deserto de Sonora. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Massa? Caraca, professor. Então, olha só como o Brasil é privilegiado. Nós temos no Brasil correntes quentes, ok? A corrente do Brasil e a corrente equatorial norte. Se essas correntes são quentes, então vai potencializar, sim ou não, a evaporação dos oceanos aqui no Brasil? Sim. E se evapora águas oceânicas no Brasil, principalmente no Nordeste e no Sudeste, vai chover mais ou vai chover menos? Vai chover mais. Perfeito. É justamente o caso da formação da massa equatorial atlântica, somada, obviamente, a atuação dos ventos alíseos, que eu vou já já explicar o que é isso, e a formação da MTA, a massa tropical atlântica. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Agora, olha como o Brasil teve sorte, tá, pessoal? Olha como o Brasil, como a mão de Gode foi boa com o Brasil, tá? Bem aqui a gente tem uma corrente chamada, uma corrente fria, chamada corrente de quê? Corrente de Falklands. É uma corrente fria, tá? Mas quando ela chega aqui no litoral do sul do Brasil, ela desvia e vai pra África. Perfeito? Se nós tivéssemos essa corrente atuando no litoral brasileiro, nós teríamos uma grande quantidade de... Nós teríamos uma quantidade significativa ainda maior de furacões tropicais formando-se no sul do Brasil. Então, olha como tivemos sorte, porque a corrente de Falklands, ela desvia do território brasileiro e vai parar lá na África. Oi. Ô, pergunta boa! Como é o seu nome, minha filha? Galera de casa, a Iana, né, Iana? Bianca, perdão, Bianquinha? A Bianca perguntou o seguinte, professor, tem como as ações humanas alterarem a dinâmica de correntes marítimas no planeta? Tem, tá, pessoal? Tem sim, eu vou explicar por quê. Galera, as ações humanas têm proporcionado uma alteração significativa do clima global. É o famigerado e tão debatido o quê, pessoal? Aquecimento global. Esse aquecimento global, por sua vez, proporciona um derretimento de geleiras acelerados, principalmente no Polo Sul, onde nós temos o continente Antártico. O grande problema, pessoal, é que a Antártica é formada de água doce, não é água salgada. E aí, quando você tem o derretimento acelerado dessas águas Antárticas, você diminui a salinidade de determinados oceanos, o que vai proporcionar a alteração também da temperatura dessas correntes marítimas. Porque muita temperatura de algumas correntes está relacionada também à salinidade dessas águas. Quanto maior é a salinidade de um oceano, a perspectiva é que esse oceano tenha mais correntes quentes, deslocando-se nessas águas oceânicas. Então, aumenta o derretimento das calotas polares na Antártica, diminui a salinidade global dos oceanos e altera também a temperatura dessas correntes marítimas. E aí, essas correntes marítimas são importantes porque, além de formação de massas de ar, a partir da dinâmica dessas correntes, nós temos o fluxo de sais, minerais e nutrientes entre um oceano e outro. Temos animais migratórios entre oceanos que seguem o fluxo dessas correntes e a temperatura dessas correntes. E aí, o impacto ambiental é significativo, tá galera? Beleza? Então, massa de ar também proporciona, também é um fator de formação de climas, ok? A vegetação. A vegetação também é um fator climático, tá pessoal? E aí, eu vou puxar para cá para o clima do estado de Ceará, tá? Isso porque, quanto maior é a cobertura vegetal de determinada superfície, significa dizer que nós temos uma maior reflexão de raios solares para a atmosfera. Significa dizer que o nosso albedo acaba sendo o quê, pessoal? Acaba sendo maior. E aí, a temperatura tende a ser mais baixa, a umidade na atmosfera tende a ser mais alta por causa dos processos de fotossíntese e de evapotranspiração, perfeito? Para o pessoal, o que acontece na Amazônia é... A Amazônia tem três grandes geradores de umidade, tá? O primeiro gerador de umidade é a evapotranspiração da própria floresta. Todo ano, a Amazônia evapotranspira 21 bi... todo dia, perdão. A Amazônia evapotranspira cerca de 21 bilhões de metros cúbicos de água vaporizados na atmosfera. Só por evapotranspiração. Fator 2 de umidade na Amazônia, a própria massa equatorial continental, perfeito? É o segundo fator de umidade na Amazônia, a formação dessas massas de ar. E o fator 3 na Amazônia, a evaporação das águas superficiais da bacia amazônica. São os três maiores geradores de umidade. Professor, eu já estudei que a massa equatorial atlântica também atua na Amazônia. Atua, principalmente no estado do Pará. Porém, de uma forma um tanto quanto mais limitada. Os três principais geradores de umidade na Amazônia são vegetação, evapotranspiração da mesma, a evaporação das águas superficiais da bacia amazônica e a massa equatorial continental que forma-se bem no meio da floresta amazônica. Beleza? O relevo também é outro. Ah, professor, você disse que ia trazer para a realidade do estado do Ceará o fator vegetação, com certeza. Vamos lá, pessoal. Qual é a vegetação predominante aqui no estado do Ceará? Qual é? Qual é? Caatinga, né? A Caatinga, pessoal, o porte arbustivo ou o porte arbóreo? Arbustivo. Copas largas ou a Caatinga tem copas limitadas? Copa limitada. É uma vegetação de porte médio e porte baixo, ok? Significa dizer que nós não temos o efeito evapotranspiração proporcionando umidade para o nosso clima aqui no estado do Ceará. Tendo em vista que o clima que predomina aqui no Ceará é o que, pessoal? O clima semiárido. E a vegetação que predomina é o que? A Caatinga. Tranquilo? A vegetação, inclusive, é literalmente o espelho do clima. Se nós temos um clima que é semiárido, subúmido, nós vamos ter uma vegetação que é adaptada devidamente a essas características climáticas. Em uma das adaptações da vegetação de Caatinga à característica climática no estado do Ceará, qual que é, pessoal? A perda das folhas, né? A vegetação é caduça e folha. Perde as folhas em período de estiagem. Bem diferente da vegetação da Caatinga, que predomina nas regiões sertanejas, de depressão aqui no estado do Ceará, é a vegetação de Mata Atlântica, que nós temos aqui no estado do Ceará. Porém, as vegetações de Mata Atlântica que nós temos no estado do Ceará, pessoal, são vegetações residuais, ok? São pontos de resíduos de Mata Atlântica que você tem no estado do Ceará. E aí você tem a Serra de Maranguape, que é coberta de vegetação atlântica, de Mata Atlântica. Você tem a Serra de Pacuti, coberta de Mata Atlântica. Você tem a Serra de Guaramiranga, maciça de Baturité, que é coberta de vegetação de Mata Atlântica. Você tem a Chapada da Ibiapaba, perfeito? Do qual você tem o Parque Nacional de Ubajara, que é coberto de Mata Atlântica, frondosa, extremamente biodiversificada. E você consegue, literalmente, identificar, quando você vai numa Chapada da Ibiapaba, quando você vai numa Serra, como a vegetação proporciona uma maior umidade para o clima, perfeito? Deu para entender, gente? Então a vegetação é muito importante para a caracterização de determinado clima na região. O relevo. O relevo também não é menos importante, não, tá? Não deixa de ser menos importante. Isso por quê? Porque o relevo pode funcionar como um fator de impedimento de dispersão de umidade ou de chuva. Vamos lá. O relevo proporciona um fator chamado orográfico. Como assim, professor? Determinadas nuvens, principalmente as cumulonimblus, são nuvens mais baixas e mais adensadas em umidade. Então elas são muito saturadas de água. E aí, quanto mais baixas essas nuvens e mais elevadas são esses relevos, maior é a orográfica desse relevo sobre essas massas de ar e sobre essas nuvens carregadas. Então a nuvem, ela vai tocar ou se chocar com esse relevo e vai provocar o efeito barlavento, tá? Então chove no barlavento porque o relevo vai barrar essa umidade e não chove no sotavento, onde nós temos uma umidade se concentrando no barlavento e a condição de seca ou escassez de umidade no sotavento. Professor, isso acontece no Nordeste Brasileiro? Acontece. Uma dicasinha que não tem no seu livro. Preste atenção, tá, pessoal? Faz de conta que isso aqui é o Nordeste Brasileiro, tá? Faz de conta que isso aqui é o mapa do Nordeste Brasileiro, viu, gente? Pelo amor de Deus, dá um tempo aí que eu tô fazendo as preces. Perfeito? Estado do Ceará tá bem aqui, ó. Ceará. Tranquilo? Estado do Ceará tá bem aqui, ó. Deixa eu colocar as câmeras aqui pra galera de casa. Pera aí. Pronto. Tá aqui, ó. Estado do Ceará tá bem aqui. Belezinha? Aqui tá o Estado do Ceará. Aqui tá o Estado de quê, pessoal? Aqui tá o Estado de quê? Pernambuco. Perfeito? Bem aqui em Pernambuco nós temos uma chapada chamada de Chapada da Borborema. Perfeito? Lembra que a gente estudou sub-regiões do Nordeste Brasileiro? Lembra, não lembra? Como é que é o nome dessa sub-região aqui? Que eu quero ver agora se vocês estão estudando mesmo. Vamos lá. Qual é o nome dessa sub-região aqui, pessoal? Como é o nome? Zona da Mata. Ô, menina boa! Depois da Zona da Mata a gente tem o quê, pessoal? Depois da Zona da Mata tem o quê? Tem o Agreste. Opa, professor! E depois do Agreste tem o quê? Sertão, né? Galera, nós temos dois sistemas geradores de chuvas no Nordeste Brasileiro. Nós temos a Zecite, a Zona de Convergência Intertropical, que eu vou explicar já já, que cai na OES, a mais específica da OES. E nós temos o quê, pessoal? Os vórtices ciclônicos de quê, pessoal? De altitudes. Ou vórtices ciclônicos de níveis de altitude. Dá no mesmo. Galera, as chuvas das Vecans, do vórtice ciclônicos, elas vão se chocar com a Chapada da Borborema, vai chover na Zona da Mata e não vai chover nem no Agreste e nem no Sertão. Caraca, professor! Então, quer dizer que no Sertão, onde o Estado do Ceará está localizado, era para ter uma maior quantidade de chuva dos vórtices. E não tem essa grande quantidade de chuva, porque literalmente a Chapada da Borborema impede que essa chuva saia da Zona da Mata Nordestina e adentre com mais força no Sertão? É, exatamente. E ainda tem um outro fator complicante para a dinâmica climática de chuvas no Estado do Ceará. Sabe qual que é? Os vórtices ciclônicos, quando eles entram no Nordeste, do litoral para o continente, os vórtices ciclônicos, pessoal, proporcionam a anulação da Zecite. Então, quando o vórtice ciclônico entra no continente, no Nordeste brasileiro, ou atua a Zecite ou atua as Vecans. Complexo. Então, o Nordeste tem essas peculiaridades quando o assunto é distribuição de chuvas e climatologia. Apesar das Vecans atuarem em altíssimos níveis de altitude, elas conseguem anular a ação da Zecite, quando a Zecite está proporcionando certas chuvas e umidade para o Nordeste brasileiro e também para o Estado do Ceará. Beleza? Então, galera, temos sim fator orográfico no Nordeste brasileiro, que altera a dinâmica de chuvas. Esse fator orográfico, o mais comum, o que mais cai em prova, o mais debatido, é o fator orográfico da Chapada da Borborema sobre as chuvas que são formadas na porção oriental do Nordeste brasileiro, formadas pelas Vecans, pelos vórtices ciclônicos de níveis de altitude. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? A Zecite, eu vou falar sobre ela. Belezinha? Alguma dúvida, galera? Dúvida, dúvida. Só o show. Vamos lá. Voltando com o slide. Vamos passar aqui. Elementos do clima. Falamos sobre elementos do clima, né, pessoal? Temperatura, pressão e umidade. Não precisamos mais nos aprofundar sobre isso. Agora sim, a Zecite. Vamos entender, pessoal, o que é a Zecite, tá? Galera, quando eu explico o Zecite, eu prefiro desenhar a Zecite, tá bom? E aí depois a gente volta pro slide. Belezinha? Portanto, eu peço que vocês prestem atenção com bastante calma e cuidado, porque quando o assunto é Zecite, cai na U.S. de rodo, tá? Porque a Zecite é o principal sistema gerador de chuvas para o estado do Ceará. Belezinha? Vamos lá. Seguinte, vamos entender o que é a Zecite. Então, todos olhando pra cá, vou fazer aqui o mapa da América do Sul. E, professor, por que o mapa da América do Sul? Pra você ter uma amplitude de referência maior, ok? Vamos lá. Aqui está o estado do Ceará, perfeito? Tranquilo? Aqui você tem o que, pessoal? Trópico de quê? Trópico. Trópico de quê, gente? Vocês são medrosos, hein, gente? Trópico de quê, pessoal? Capricórnio, galera. Vocês sabem. Eu só quero que vocês participem da aula, tá? Pra não dormir. Trópico de quê? De Capricórnio. Aqui tu tem o quê? A linha do Equador. E mais acima, né? Você tem o trópico de quê aqui, pessoal? Trópico de câncer. Perfeito. Vamos entender como a Zecite se forma. Vou explicar com calma pra você nunca mais ter dúvidas sobre isso, porque cai na oeste, tá? Vamos lá, pessoal. Zecite, qual é o nome, hein? Zona, é uma área, ok? Convergência, é encontro, e intertropical, porque, pessoal, está entre os trópicos, tá? Como é que se forma um sistema atmosférico como esse? Vamos lá. A Zecite, ela se forma, basicamente, do encontro de ventos alíseos do norte, ventos alíseos do sul, que levam umidade para a atmosfera alta, e essa atmosfera se transforma, essa atmosfera úmida proporciona o quê? Chuva. Vamos lá, professor. Deixa eu entender. Fala de conta que isso aqui é a linha do Equador, ok? Aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul, beleza? E aqui nós temos o quê, pessoal? A lâmina d'água oceânica, tranquilo? Aqui, ó, o-ce-ano. O-ce-ano. Massa. Lá se vem o vento alíseo do norte, ok? Lá vem o vento alíseo do sul. Professor, por que eles se deslocam? Do sul, do trópico sul para a região equatorial, do trópico norte para a região equatorial. O vento, ele se desloca, basicamente, por diferença de pressão atmosférica. Simples. A pressão atmosférica aqui é maior, e aqui a pressão atmosférica é o quê? Menor. A pressão, ela sempre se dissipa para alta, para baixa. Alta, baixa. Alta, baixa. Se você tem muito vento circulando em uma região, significa dizer que essa região está em baixa pressão atmosférica, ok? Então, aqui a pressão está lá em cima, e aqui a pressão está lá embaixo, pressão atmosférica. Aí lá vem os ventos, ó. O alíseo do sul e o alíseo do norte, ok? Aí o que acontece? Lá vem esses ventos, ó. O vento alíseo do norte, o vento alíseo do quê? Do sul. Quando esses ventos chegam próximo à linha do Equador, linha do Equador, linha do Equador, o que vai acontecer com esses ventos? Eles vão acender. Eles vão subir. Eles vão acender. Professor, por que eles vão acender? Porque aqui está quente pra caramba. Essa região está muito quente. E aí o vento o quê? Sobe. Só que quando ele sobe, ele leva o quê, pessoal, do oceano? Umidade. Água em estado vaporizado. Essa umidade vai se concentrar aqui, ó. Vai se concentrar aqui. Vai se concentrar aqui. A umidade se concentra. Forma uma nuvem chamada cumulonimus, carregada de umidade. E ela vai descarregar o quê, pessoal, no continente? Chuva. Vai descarregar a chuva. Então, um azécite é isso. É uma região de encontro de ventos alíseos, que acende a umidade do oceano pra atmosfera, forma nuvens carregadas de umidade, chamada de cumulonimus, e essa umidade volta em formato de quê, pessoal? De chuva. Tanto no oceano quanto no continente. Ah, professor, então por que que essas chuvas se deslocam pro continente? Como é que uma massa de ar e um fluxo de vento se desloca? Quando a pressão aqui é maior e a pressão aqui é o quê? Menor. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Ah, professor, então quer dizer que aqui o estado do Ceará, quando tá chovendo por conta das recites, significa dizer que a gente tava em baixa pressão e tava atraindo essa pressão do oceano pro continente? Sim ou não? Sim. Tá atraindo umidade. Tá atraindo chuva. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Agora note, preste atenção, ó. Vento alíseo do norte, vento alíseo do sul, se encontraram na região equatorial. Vento alíseo do norte, vento alíseo do sul, se encontraram na região equatorial. Ó, esses ventos vão acender com a umidade na atmosfera. Vai concentrar umidade na atmosfera. Forma nuvem cumulonimus, lotada de umidade. Aí quando essa nuvem tá saturada de umidade, essa nuvem decanta, vai chover. Só que aí novamente o vento sobe, acende com a umidade. Junta a umidade aqui, ó, concentra a umidade e vai chover. O vento acende, concentra, chove. Acende, concentra, chove. Isso aqui é uma célula atmosférica, não é? Não é a célula atmosférica? Ascensão, descensão, ascensão, descensão. Como é que é o nome dessa célula? Cai na U, S, viu? Célula de Hardley. Ok? Célula de Hardley. Ah, professor, então eu posso associar a formação de uma ZCIT a uma célula de Hardley? Com certeza. Cai na U, S. Perfeito? E a U, S, ela vai cobrar o quê, pessoal? Ela vai cobrar a atuação da ZCIT no estado do Ceará. E o que a ZCIT proporciona para o estado do Ceará? Chuva. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguém tem dúvida de como a ZCIT se forma? Alguém tem dúvida? Posso repetir. Diga. Vamos lá. Por que a célula de Hardley se forma? Porque você tem concentração de umidade. E em determinado momento que essa umidade se concentra, a nuvem está tão saturada de umidade que ela precisa o quê? Decantar. E aí você tem a ascensão e o descenso da umidade. Ascensão, descenso. Ascensão, descenso. Você tem um ciclo. Perfeito? Um ciclo convectivo. Perfeito? Ah, professor, então a U, S vai cobrar o quê? Vai cobrar para você como a ZCIT atua no Ceará e ela atua o quê? Proporcionando chuvas. E vai cobrar como funciona o ZCIT. Aí você tem que entender que a ZCIT é uma região entre trópicos de encontro de ventos alíseos, de ascensão de umidade, concentração de umidade na atmosfera e descenso de umidade em forma de chuva. Formando uma célula convectiva chamada de quê? Célula de Hardley. Tranquilo? Cai na U, S, na primeira fase. Oi. Ventos alíseos. São ventos que se deslocam dos trópicos norte e dos trópicos sul para as regiões equatoriais. Perfeito? Ah, professor, mas eu já ouvi falar do vento contra alíseo. Eu já ouvi falar, já ouviram falar do vento contra alíseo? O que é que é o vento contra alíseo? Gente, é o vento, é o contrário do alíseo. Perfeito? É o contra alíseo. O contra alíseo, ele faz um caminho inverso. Ele sai das regiões equatoriais e volta para as regiões o quê? Tropicais, levando umidade das regiões equatoriais para as regiões tropicais. Beleia, pessoal? Tranquilo? Diga, meu amor. Ô, pergunta maravilhosa. Como é o nome? Seu nome? Jéssica, você já foi para lá, não foi? Pronto. É engraçado, porque Lima é frio. Não é por causa da ausência, não é por causa necessariamente de neve, de pressão atmosférica. Lima é frio porque é alta, mas realmente não chove, né? Por que que não chove em Lima? Vamos lá. Lembra que eu te falei que a corrente marítima, a depender da temperatura, ela pode proporcionar ausência de chuvas, escassez de chuvas na região, existe uma corrente marítima, ela é chamada de corrente de Humboldt, ela é uma corrente de ressurgência. É uma corrente fria, que ela sai aqui do Pacífico e ela chega exatamente até o litoral do Peru. Quando ela chega no litoral do Peru e é uma corrente fria, ela vai literalmente impedir que a água evapore, e aí não chove. Mas aí o Peru é um país de clima mais ameno por causa da altitude da Cordilheira dos Andes. É pouco úmido, seco e frio o clima no Peru. A gente chama de clima frio de altitude. Tá bom? Excelente a sua pergunta, tá? Diga. Opa, vamos lá. Você assistiu a live? Não, não assistiu a live do El Ninho, né? Se você tivesse assistido, você nem perguntava, mas vamos lá. O El Ninho atua onde, gente? Vamos lá. Mas é isso. A gente tá aqui pra aprender mesmo. O El Ninho vai atuar onde, galera? O El Ninho vai atuar na faixa equatorial das águas do oceano Pacífico, ok? O que é o El Ninho? É o aquecimento das águas do Pacífico nas regiões equatoriais. Esse aquecimento, galera, pode ser de 0,5 a 1,5 graus pra mais a temperatura da água na região equatorial. Significa dizer que o El Ninho não vai proporcionar grandes impactos ao clima aqui no Nordeste brasileiro. O que vai acontecer no Nordeste com o El Ninho? Vai diminuir as chuvas. Mas a temperatura e a pressão, ela praticamente se mantém. A temperatura continua alta e a pressão continua baixa. O que vai determinar, o que vai ser determinante pra nós aqui em El Ninho é o quê? É o regime de chuvas. Quando nós temos ano de El Ninho, e esse El Ninho que nós estamos vivendo é chamado de El Ninho canônico. O que é que o El Ninho canônico? Ele tem a capacidade de alterar as características do clima no mundo inteiro. Entendeu? O El Ninho canônico que nós estamos vivendo, sim, está alterando as condições climáticas no mundo, inclusive no Brasil. No Nordeste, El Ninho vai proporcionar o quê? Diminuição de chuvas no Nordeste e no Norte. No Centro-Oeste, o El Ninho é inconclusivo. Tem ano de El Ninho que chove mais, tem ano de El Ninho que chove menos. Perfeito? Mas no Sul e no Sudeste, aí é pau d'água. Chove pra caramba. O El Ninho proporciona aumento de chuvas no Sul e no Sudeste, tá? Professor, o El Ninho anula a Zecite? Eu acho que é isso que você quis perguntar, né? O El Ninho não anula a Zecite, tá, pessoal? O El Ninho atrasa a Zecite, altera a formação e o regime de chuvas da Zecite. Por exemplo, notem que nós estamos agora em El Ninho, perfeito? Como é que está chovendo em Fortaleza, pessoal? A gente aprende muito observando, gente, a natureza, sabe? Como é que está chovendo em Fortaleza? Está chovendo assim um dia atrás do outro, todo dia, ou passa assim quatro dias sem chover, cinco dias sem chover e depois vem um pau d'água? É irregular, né? Essas chuvas que nós estamos presenciando em Fortaleza já eram pra ter começado em janeiro. Só que como a gente está em El Ninho, essas chuvas foram acumulando-se nas regiões de zonas de convergência intertropical e estão sendo descarregadas no continente apenas agora. Então não é que para de chover no Nordeste com El Ninho, tá, pessoal? Apenas nós temos o quê? A diminuição do volume de chuvas, ok? Então, sim, sua pergunta é válida, porque o El Ninho, ele altera, sim, o regime de chuvas no Nordeste, mas ele não altera as características do clima no Nordeste, tá bom? Ele vai alterar o regime de chuvas, tá bom? Deu para entender, meu anjo? Show? Massa. Mulher, isso aí é o frio, é? Meu Deus do céu. É, mas a praiera é assim, né? Quando você nasce na praia, criada na praia, você não é muito fã de frio, não, né? Tá certo, nada mais do que justo. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Vamos lá, voltando para o slide. Oi. Que história triste, gente. Vocês são muito chatos, gente. Por que vocês terminam a aula, pessoal? Como é que pode? Eu, hein? Não é para terminar a aula, pessoal. Poxa, que história triste. Próxima aula, a gente termina e faz as questões de climatologia, tá bom? Ó, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, tá? Só um minutinho. Olha só. Aqui, ó. Zecite, antes da gente sair, ó. Tá vendo a Zecite aqui, galera? Galera de casa, ó. Zecite se formando. Ó o alísio danadinho aqui, tá vendo? Alísio do Norte, alísio do Sul. Olha aqui o corredor de umidade se formando aqui. Aí, perfeito? Tranquilo? Aí, olha aqui, ó. O esqueminha de formação do Lninho, ou melhor, da Zecite. Opa. Aqui, ó. Tá aqui, pessoal. Tá aqui a Zecite. Deixa eu apagar aqui para vocês. Aqui, ó. Antes da gente ir embora. Pera aí. Rapidinho, tá? Porque a gente perdeu 20 minutos de aula também, né, galera? Mas vai dar certo. Tem bicho não. A gente recupera. Ó. Zecite, tá vendo aqui? Ó. Isso aqui é uma foto de satélite, tá, pessoal? Isso aqui não é uma figurinha, não, tá? É uma foto de satélite. Ilustração de satélite. Ó. Zecite. Tá aqui a umidade, ó. Tá vendo a umidade aqui? Ok? Isso aqui se dispersa para o Nordeste e para a parte do Norte do Brasil. Massa. Como é que a Zecite se forma? Vento alíseo do Sul, vento alíseo do Norte. A ascensão dessa umidade. Forma como unimos. Aí essa umidade volta em forma de quê? Chuva. E a célula de Hardley. Tá aqui ela, ó. Beleza, gente? Galera, tem como errar uma questão dessa não, é essa? Vocês estão de boassa com esse negócio, então não? Tá show, pessoal? Dá para errar não. Dá grande. Dá não, né? Opa. Esse balançado aí de cabeça. Beleza? Próxima aula a gente continua, tá, galera? Valeu. Bom, cuidado, pessoal. Me estuda. Próxima semana a gente termina e faz questão, tá? Tchau, senhor. Bom, cuidado, semana de rosto. Tchau, vocês, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.